Quando você faz algo que não é só por dinheiro, dinheiro é meio consequência, é engraçado. Muitas vezes as pessoas dizem assim, ah, mas o que eu preciso fazer pra mim ter sucesso e tal, pra mim ganhar dinheiro? Eu pergunto o que você tem que ser e se tornar pra você ter dinheiro e sucesso. Então é mais ou menos isso. Então eu me tornei uma pessoa muito mais honesta comigo mesmo, nos meus projetos, nas minhas intenções, né, do que eu gostaria de estar fazendo. Eu sempre fui apaixonada porque é bonito. E graças a Deus hoje, assim, a gente já tem um foco mais direcionado, que é realmente trabalhar com as melhores grifes e o que o Brasil tem de melhor pro Japão. Eu sou Marcia Takahashi e sou proprietária da Enterprise 21 e a gente atua no mercado japonês desde 2008, com importações do Brasil para o mercado japonês. E a gente faz a importação de várias grifes. O nosso carro-chefe hoje é o Grupo La Moda, que a gente tem exclusividade de distribuição no mercado japonês. Isso passa uma segurança pros nossos revendedores e parceiros e também uma consolidação de marca. Quando a gente não trabalha legalizado, pagando impostos, com patente no mercado, isso acaba ocasionando muitos problemas. Quando a gente não tem esse filtro, então, da importadora, que a gente consegue tabelar valores, realmente não agregando valor no produto, acaba tendo uma crescente de venda aí desordenada e desvalorizando muito o produto. Porque, na verdade, a ideia é trazer a grife e ela realmente ser grife, mesmo num país que ninguém conheça ela. Hoje a gente importa mais de 15 grifes do Brasil, diretamente com as fábricas. A gente passa toda essa parte de informação, de trabalhar de forma correta e legalizada para as nossas parceiras de revenda. Porque, assim, eu tenho certeza que a gente vai estar crescendo junto. Hoje eu percebo que o mercado tem uma dificuldade muito grande, principalmente o mercado estrangeiro no Japão. Por quê? O biótipo brasileiro hoje, da mulher brasileira, é um corpo mais desenhado. O meu biótipo é bem brasileiro mesmo, então, realmente, eu tenho essas dores, é uma dificuldade muito grande. Isso realmente ajuda porque é uma brecha que fica no mercado para a gente trabalhar. E, automaticamente, eu descobri que a gente não pega só o mercado brasileiro, a gente pega o mercado latino inteiro. Então, hoje, a Enterprise, além dela ser uma loja varejista com a século XXI e uma importadora, a gente também é uma empresa que proporciona uma experiência. A gente também promove grandes eventos para os estrangeiros aqui no mercado japonês. E, assim, também tendo um local muito bacana, né? Para que os nossos clientes, amigos e parceiros possam ter uma confraternização, uma experiência. A mulher ama estar bem vestida. É muito difícil de tentar passar isso para as empresas no Brasil, que o japonês é um mercado muito fechado. Tanto que a gente tem um padrão de qualidade muito alto. Então, quando você manda para uma empresa um produto com defeito ou faltando, você é desorganizado. Quando você manda o produto a mais, você é desatencioso. Enquanto você está faltando uma peça, você está lesando ele. Então, assim, é diferente. O brasileiro é sempre assim, nossa, desculpa, deu algum problema, né? Quando a gente fala a mesma língua, fica muito mais fácil de estar resolvendo. Mas no mercado japonês, isso daí, eles têm uma tolerância muito pequena. É por isso que as empresas não buscam diretamente as empresas no Brasil. E pensando nesse ponto, dessa exigência que o mercado japonês tem, uma vez uma marca conseguindo se consolidar dentro do mercado japonês, ele já vai ter uma abertura aí no mercado asiático com tranquilidade. E hoje, realmente, as marcas brasileiras, não é porque eu importo elas, mas eu acredito, assim, que ela está entre as melhores, na parte de vestuário, principalmente. E a gente percebe também que devido a toda essa pandemia que está acontecendo, muitos mercados estão fechados. A China, que é uma da maior potência hoje de abastecimento mundial, ela também está deixando de abastecer vários mercados e, assim, gerando oportunidade de alguns países como o Brasil mostrar o que ele tem de melhor. Então, a Enterprise hoje tenta firmar esses acordos e parcerias com as empresas brasileiras pela seguinte razão. Porque como a gente já está no mercado há mais tempo, a gente já tem uma empresa já consolidada, a gente já conhece o mercado, né, como ele funciona. E hoje a gente aí tem uma parceria de cinco pontos de revendas em regiões diferenciadas aqui do Japão, que nos ajuda a ter um escoamento de mercadoria um pouco maior. Para as empresas brasileiras hoje que querem levar a sua empresa para um outro nível, a Enterprise, tem todo o suporte para estar te ajudando aí a fazer toda essa conexão entre o Brasil e o Japão. E mais informações, então, vocês vão estar encontrando pelo nosso site, que vai ficar aqui na descrição. E aguardamos, então, o seu contato.